Seu pai tá lindo, consegui nem soltar, soltar pra ele. Nem tá escutando. Olá, meninas e meninos. Hoje eu vim fazer 50 fatos sobre mim. Espero que vocês gostem. Bom, gente, primeiro fato aqui sobre mim é que eu sou exagerada em tudo. Se alguém falar pra mim assim faz uma comida pra mim porque sempre minhas amigas pedem faz pizza hoje, faz não sei o que se eu for no mercado, eu não vou comprar nada de pouco. Tudo tem que ser de bastante. Eu sou bem exagerada nas coisas. Tudo pra mim tem que ser de bastante. Outra coisa também eu não sei se é um exagero, sei lá não sei, não sei. Se eu for no mercado, por exemplo assim se eu tiver 3 sacos de arroz, eu vou no mercado e compro mais um. Se eu tiver 3 vidros de amaciante eu vou lá e compro mais 3, entendeu? Então vocês vão, no caminho aí dos vídeos, vocês vão percebendo nas minhas compras que eu faço. Não, a minha comida preferida mesmo é o tal do ovo. Gente, se eu ficar sem ovo dentro da minha casa, eu entro em pânico. Tanto é que hoje tava caindo um toró de água aqui nessa cidade e eu escutei a mulher do ovo passando pleno domingo, gente. Eu sei que saí louca, meu marido falou meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu sei de baixo de chuva comprar ovos. Mas eu sou apaixonada mesmo por comida japonesa. Distraída. Gente, eu sou muito distraída, sabe? Muito mesmo assim. Sou muito distraída com tudo. Tudo que vocês imaginar, eu sou distraída. Falo sozinha? Falo sozinha, gente. Eu às vezes falo muito sozinha. Penso demais, entendeu? Isso aí eu às vezes eu converso muito assim, mas eu converso com meu amigo, sabe? Lá em cima. Então eu fico o tempo inteiro. Se eu tô lavando o outro, tô falando com ele. Se eu tô fazendo alguma coisa, eu tô falando com ele, com o meu amigo Jesus Cristo, tá? Então, é isso aí. Pintora? Que isso? Você não é pintora? Pintora. 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 Gente, é verdade. Gente, eu amo, quer dizer, há muitos anos atrás, eu gostava muito de pintar. Até eu tenho uns quadros aqui. Eu tenho uns quadros aqui na minha casa que eu pintei, entendeu? Só que eu nunca gostei de pintar assim, tipo, paisagem, essas coisas assim. Ai, gente, quando eu olho uma, sabe assim, aquelas casinhas lá no fundo, dá tristeza, entendeu? Então eu gostava de pintar coisas alegres, abstrato, frutas, flores, essas coisas, entendeu? Coisas que traz alegria, sabe? Beleza. 45 anos eu tenho? É, gente, eu tenho 45 anos. Achei que eu tava com 18 ainda, acredita? Animais. Gente, eu sou apaixonada por cachorro. Eu amo. Se eu pudesse, assim, sabe? Eu e a Mirian somos iguais. Se eu pudesse, eu ia ter uma chácara só de cachorro. Uns gostam de criar boi, eu ia criar cachorro, né? Eu tenho uma cachorra dela, sumiu daqui. Mas é a Mel, que eu sou apaixonada pela minha cachorra. Gosto muito de... Tudo que é de japonês, eu gosto. Tudo, tudo. Tudo, tudo que você se referir a japonês, eu gosto. Desde a comida, né, gente? Comida preferida. Já falei que a comida preferida é ovo depois de ovo. É comida japonesa. Porque eu sou apaixonada por comida japonesa. Vamos virar ela. Gente, uma coisa que eu detesto. Tipo... É eu pegar ranço da pessoa. Essa pessoa mentir pra mim? Gente, você pode vir e me dar um tapa na cara. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Se você vir daqui a pouco e me lamber, eu tô de boa. Mas não minta pra mim. Não minta pra mim. Não tem um programa que fala assim? Não minta pra mim? Não sei. Eu achei que tinha, mas... Gente, eu odeio. Mentira, eu odeio. Gente, é... Nem vou falar mais, né? Mas eu odeio. Eu não sei dirigir. Gente, verdade. 45 anos, eu não sei dirigir. Não sei... É claro, gente, eu precisava muito aprender a dirigir. Mas eu não sei se um dia eu vou aprender a dirigir. Porque eu peguei muito trauma depois que a Nanda se acidentou. Até pra atravessar uma rua, eu penso mil vezes, gente. A minha perna treme quando eu vou atravessar a rua. Tem vezes que eu tenho que atravessar a rua aqui perto da minha casa. Se for seis horas da tarde eu tiver que comprar alguma coisa, eu não vou. Porque aquela rua tem muito movimento e eu já não vou porque eu tenho medo. Mas eu não tenho medo de andar na rua, gente. Eu tenho medo de atravessar a rua. Eu peguei trauma, entendeu? Beleza. Eu tenho pavor. Mas um pavor, gente. Que vocês não têm noção. Eu chego só a frio. Parece que eu vou entrando, assim, ó. Dentro da cadeira, quando eu tô no dentista. Se ele falasse... Não, e parece que é um azar. Eu fico pensando, meu Deus. O alicate vai escorregar da mão dele. E vai machucar minha boca. Toda vez que eu vou no dentista que eu penso isso, o alicate escorrega e machuca minha boca. Beleza. É isso aí, né? É... O que eu não gosto de mimir, gente. Gente, eu sou uma pessoa que eu me amo. Me acho linda, sabe? Nossa, eu sou assim... Eu tenho uma autoestima tão grande. Mas o que eu odeio em mim é esse aqui, ó. O meu cabelo, gente. Eu odeio o meu cabelo. Porque eu não tenho cabelo, entendeu? Às vezes vocês me veem com aquele cabelão, aquela coisona jogada aqui. É mega hair, minha filha. Eu uso mega hair, tá? Esse tempo atrás falaram... Nossa, como se eu fosse ter um cabelo lindo, maravilhoso. É mega hair. Eu tenho vários tipos de mega hair. Um dia eu tô com mega hair aqui. Outro dia eu tô aqui pra baixo da bunda. E assim vai indo. Mas o meu cabelo mesmo não passa disso, gente. Não é porque eu corto nem nada. Se eu cortar, ele não cresce. E se eu não cortar, ele também não cresce. É uma porcaria. Tá. Gente, uma coisa que eu amo. Amo de verdade. De paixão, sabe? Mas a Nanda... Acabou. A Nanda acabou, assim, sabe? Com a minha alegria. Eu amo cantar, gente. Eu amo cantar. Mas a minha voz é um desastre. Minha voz é horrível. É feia, sabe? Eu sou muito desafinada. Eu sou friorenta, gente. Eu tenho muito frio. Sabe? Assim, pode estar o calor que for. Eu tô com frio. Sabe? Sempre tô com frio. Não sou ligada em ar-condicionado. Essas coisas. Nada assim, sabe? Eu sou muito friorenta. Ontem mesmo tava um calor aqui e eu tava com muito frio. Tava falando pro meu marido, ai, eu tô com frio, eu tô com frio. Sou muito friorenta. Uma coisa que eu não tenho, gente, que vocês vão achar que eu sou a dondoquinha, a dona de casa e eu não sou, é rotina. Ai, eu não tenho hora pra acordar, eu não tenho hora pra comer, eu não tenho hora pra nada. Agora, como o meu marido vem almoçar, eu sou obrigada a fazer o almoço na hora. Mas como era só eu e a Nanda, agora, gente do céu. Quer dizer, como só era eu e a Nanda, então a gente, tipo, almoçava três horas da tarde e assim por diante, né? Não tem rotina pra nada. Beleza. Eu sou detalhista. Ai, gente, meu cabelo tá muito vento aqui, sabe? Meu cabelo... Sou detalhista. Eu sou detalhista em tudo. Tudo eu vejo defeito. Tudo. Se eu olhar pra um carro, eu sei se o carro foi batido, se não foi, se ele já foi pintado, se não foi. Tudo que eu olho, assim, sabe? Se eu colocar um negócio, assim, ele tem que tá retinho um com o outro. Tudo certinho, assim, eu sou desse jeito. Apesar de que aqui na minha casa nada fica no lugar, entendeu? Mas eu dou meus gritos aqui, mas nada adianta, mas é isso aí, gente. Eu sou detalhista. E se eu colocar uma coisa no lugar, não encosta. Ali tem que ficar e pronto. Beleza. Eu sou muito esquecida com o nome das pessoas, entendeu? Eu esqueço fácil. Você fala assim, ah, meu nome é Maria. Daqui a pouco eu já tô te chamando. Eu chamo de todo mundo de amiga. É amiga pra cá, amiga pra lá. Mas eu já vi pessoas falarem assim, ai, quem chama de amiga é porque é falsa. Não, gente. É que como eu sou uma pessoa muito esquecida com os nomes, daí eu já prefiro chamar todo mundo de amiga, entendeu? E tem pessoas que a gente conhece logo de cara, a gente já tem aquele carinho maior pela pessoa e assim por diante, né? Eu amo viajar, gente. Não parece, mas eu sou muito Maria Gasolina. Eu amo estar na estrada, eu amo estar dentro do carro, eu gosto de viajar. Nossa, é... Eu amo. Sou apaixonada por viagem. Uma coisa que eu detesto quando eu viajo, gente, é fazer a mala. Sabe? Eu detestava quando meu marido viajava e ele falava, faz minha mala. Nossa, não pede pra mim fazer mala. Porque eu vou colocando tudo que tem dentro do guarda-roupa, dentro daquela mala. Uma vez eu fui pra Bahia, gente, eu levei todos os meus calçados, eu levei todas as minhas roupas. Na época a gente tinha caminhonete, a gente foi pra ficar 10 dias, eu levei tudo, tudo, tudo e não usei quase nada. Beleza. Eu amo cozinhar, gente. Eu amo cozinhar, mas eu sou muito bagunceira. Muito. Eu começo a fazer um pão, eu já derrubo trigo no chão, vai trigo nas paredes, já derrubo óleo pra tudo quanto é lado, eu sou um desastre na cozinha. Mas no final, sempre, eu não sei como, sabe? Eu acho que é Deus. No final, tudo dá certo. Nas minhas receitas, né, gente? Sou muito bagunceira, gente, eu sou mesmo. Se o meu quarto tá arrumadinho, eu vou lá, arrumo tudo certinho. De repente, se eu tiver que sair, eu já vou tirando todo lugar. Já vou tirando, vou jogando em cima da cama, já vou fazer, eu faço bagunça em tudo, entendeu? Eu sou bagunceira. No quarto, na sala, na cozinha e assim por diante. Viciada no Instagram, gente. Eu sou viciada no Instagram. Tem vezes que é três horas da manhã, eu tô lá no Instagram, entendeu? Fussando no Instagram. Eu entro e saio é Instagram, sou viciada. Uma coisa que eu não ligo muito é Facebook, mas eu sempre tô por lá, né? Por causa do canal. Mas eu sou viciada em Instagram, então sempre vocês vão me achar no Instagram. Amo tirar foto, gente. Uma vez eu quis ser fotógrafa, né? Eu inventei de ser fotógrafa. Eu comprei uma câmera lá, eu falei, nossa, vou tirar foto. Daí me deu um derrame lá, eu fiquei meio cega, né? Daí parei de tirar foto. Eu tenho até uma página, sabe, gente? Mas eu amo até hoje tirar foto de comida, de animal, de pessoas. Eu amo tirar foto, gente. Amo. Tenho paixão por tirar foto e editar foto. Eu amo ouvir som bem alto, gente. Sabe o que é alto? Eu tenho uma caixa de som enorme. Então, quando eu ligo aquela caixa de som, tipo, amo incomodar os vizinhos. Eu ergo no último som. Eu não quero nem saber se o vizinho tá gostando ou não. Eu gosto de escutar alto, bem alto mesmo. Gente, vocês vão achar bem engraçado o que eu vou falar. Ou não vão gostar. Mas, eu não sou tão gorda pra isso. Mas, o que eu queria fazer antes de morrer é redução de estômago. Entendeu? É, eu queria fazer isso. E tirar a maioria das minhas banhas. Me perdi aqui, Jéssica. Acabou? Vira folha. Comida que eu não gosto de jeito nenhum. É. Gente, comida que eu não gosto de jeito nenhum. Não tem. Tem sim. Geló. Gente, não entra. Não vai. Já mandaram fazer de tudo quanto é jeito. O trem é amargo igual fel. Não corta então, se eu tô gorda. Gente do céu. É fato. Vivo perdendo. É, o que você vive perdendo? Tudo. Eu perco o documento. Gente, eu só não perco a minha cabeça, porque ela tá grudada. Entendeu? Esses dias, eu fui três vezes na farmácia pra comprar o remédio. Cheguei lá e esqueci a receita. Quando eu tava chegando na minha casa, eu deixei a chave da minha casa na farmácia. Eu tive que voltar na farmácia, no maior calor de a pé, com a maior preguiça que eu tava, pegar a chave da minha casa. Beleza. Falei, quando meu marido chegar, ele me leva de carro lá embaixo pra pegar o remédio. Quando eu cheguei na farmácia, cadê a receita do remédio? Eu fui de carro e esqueci. Gente, só pra finalizar. Eu fui quatro vezes na farmácia, tá? A última vez eu consegui comprar o remédio. É, só uma coisa aqui. Eu tenho tiroides, entendeu? Então, vocês já sabem. Tiroides, tiroides, né? Morro de medo de... Do que que eu tenho medo, gente? Ai, gente, do que que eu tenho medo? Eu sei. Do quê? Se eu morro de medo, ficar doente na cama. É verdade. É. Eu tenho... Sabe assim, se for pra mim... Você quer morrer de morte morrida. É, eu quero morrer de morte morrida, entendeu? Chegou a tua hora, Samira, papuf, sabe? Chegou a tua hora, você tem que morrer e pronto, acabou. Bom, nada de ficar em cima da cama, entendeu? É isso. Tenho medo de ficar lá em cima da cama. Tenho que depender das pessoas, né? Mas se for... Se Deus quiser sim, fazer o quê, né? Eu amo tomar vários banhos durante o dia. Gente, essa pergunta que você escreveu errado. Eu amo tomar vários banhos de madrugada, gente. Sou meia louca da cabeça. Às vezes, eu deito... Eu sou assim, eu tenho que tirar um cochilo. Agora eu sei por quem eu puxei. Eu tiro um cochilinho, entendeu? Antes de eu dormir, antes de eu dormir, eu tenho que dormir um soninho. Beleza. No sofá, nesse banco, em qualquer lugar eu tenho que dormir. Daí eu levanto, tipo, duas horas da manhã, eu vou tomar meu banho. Daí quando dá umas quatro, cinco horas da manhã, me dá uma loucura, eu levanto e tomo um banho. Daí assim, vai indo, entendeu, gente? Daí qualquer coisinha é um banho. É isso que eu faço. Daí às vezes eu esqueço que eu tomei banho, eu tomo banho de novo. Quanto tempo demora pra me arrumar? Quanto tempo demora pra me arrumar? Gente, eu sou papuf, entendeu? Já coloco um vestido, qualquer calçado, eu não sou assim enrolada, não. Eu me arrumo rapidinho. Amo perfume de homem. Eu tenho vontade de comer, sabe? Se é um perfume que eu gosto, assim, eu amo perfume de homem. O que faz seu dia ficar ótimo? Ai, gente, é quando tá tudo em paz, né? A gente tá tudo em paz, assim, sabe? Tá tudo em paz, escutando o som mal durante o dia, sabe? Você tá alegre, contente, fazendo serviço, é isso aí. O que é mais feio você achar bonito? Como é que é? O que é feio mais bonito em você? Gente, o que é feio mais você acha bonito em você? Bom, gente. Isso, isso é a pergunta. Gente, é meu cabelo. Não tem. Não, o que é feio você acha bonito? Ah, o que é feio em mim eu acho bonito? É. O teu cabelo você acha feio. Gente, eu acho que é minha boca. Ó. Mas você acha ela bonita? Não. Ai, verdade, eu tô entendendo errado. Ó, gente, eu sou muito avoada, entendeu? Eu tô falando aqui, mas meu pensamento tá em outro lugar. O que é feio em mim... Mas você acha bonita? Bonito. Tudo. Tudo. Ai, tudo, gente. Tudo. Eu me acho... Eu amo a minha cor. Eu queria ser um pouquinho mais escura, entendeu? Eu tenho paixão pela minha cor, gente. Vocês não têm noção. Eu tenho paixão pela minha cor. Ser amigo é... É ser companheiro a todo momento, gente. Precisou cê tá ali, sabe? É... Ser amigo é a pessoa ser sincera, entendeu? Não... É aí, beleza, mano? Esse cara passando a rua. É... A pessoa ser sincera, assim, entendeu? Não ser duas caras, entendeu? Porque hoje em dia não... Não existe... É difícil, assim, ter pessoas, assim, que são sinceras, sabe? Chegar na gente... Eu gosto de pessoas assim. Ah, fulana, você fez tal coisa errada. Chega na mim e fala. Você fez tal coisa errada. A gente vai discutir sobre o assunto. É isso. É... Queria ser... Ai, eu queria ser magra. Seca, sabe? Assim, aquelas pessoas secas, assim, que parece o osso. Isso que eu queria ser. É... Eu não suporto pessoas que acordam de mau humor. Gente, eu não suporto. Eu odeio. Eu tenho vontade de pegar e fazer assim... Na cara da pessoa. Porque eu acho, gente, que a gente tem que acordar feliz da vida. Feliz. Ai, Senhor. Te agradeço pela saúde. Pela noite... Pela boa noite de sono que eu tive, entendeu? A gente tem que acordar feliz. Entende? Pela saúde, por tudo. Por tudo. Não acordar lá com a cara feia, né, gente? Pelo amor de Deus. Dormir a noite inteira e acordar com a cara feia. Não consigo dormir até tarde. Nossa, eu não consigo dormir até tarde. A gente tem pavor de quem fica na cama até meio dia. Eu acho que a gente tem que acordar cedo. Ó, acorda cedo, não tem nada pra fazer, não trabalha. Sai aqui, ó, na frente da casa. Pega o sol da manhã, gente. O sol tem vitamina. Ele é bom pra pele. Bom pra tudo, né? Pra que ficar ali cozinhando em cima da cama? Todo mundo fala que eu pareço com a preta Gil. Gente, não sei por quê. Todo mundo fala que eu pareço com a preta Gil. Mas, um dia eu fiz um teste. Peguei uma foto, coloquei, mandei pro meu esposo. Peguei uma foto no Instagram da preta Gil. Ela tomando café e mandei pro meu esposo. E ele falou assim, Aonde você está tomando esse café? Eu falei, eu estou no shopping. Então, eu acho que, sei lá, sabe? Eu acho que eu pareço mesmo, porque se eu conseguir enganar até ele com uma foto, né? Daí depois eu desmenti que não era eu, né, gente? Era a preta Gil. Beleza. Quando eu tô com o cabelo solto, né, gente? As pessoas falam que eu pareço com a preta Gil. Beleza. Sou desbocada. Sou. Eu falo que, gente, ali no vídeo, é claro que quando eu tô fazendo os vídeos de receita e tudo, né? Eu tenho que me comportar, é claro. Mas, eu não penso muito pra falar, entendeu? O que vem na boca eu tô falando. Tenho pavor de dívidas, de verdade, gente. Se eu beber um centavo pra alguém, gente, eu não durmo de noite. Se eu fizer uma dívida hoje, eu já não durmo, entendeu? Eu fico pensando nos dias que eu tenho que pagar. Eu detesto isso daí. Eu odeio dívida. Sou evangélica. Eu sou evangélica, gente. Sou da congregação cristã no Brasil. Só que eu me dou muito bem com as pessoas das outras religiões. Porque, acho que é assim, gente. Cada um segue a religião que quer, entendeu? Tenho muitas amigas da Assembleias que eu amo, que eu gosto muito delas, entende? Então, acho que é assim. Cada um segue a religião que quer. Eu amo Yorgut. 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 É, eu amo, gente. Sou apaixonada. Nossa, sabe, sim. Eu tomo de litros, litros. Amo decoração de casa. Sim, gente. Eu amo decoração de casa. Sou apaixonada. Tudo que é de casa, eu amo. Sou apaixonada por louça. Louça, eu tenho paixão por prato. Prato, bulis de porcelana. Tudo que é de porcelana, eu amo. Eu já morei em Maringá. Gente, já morei em Maringá. Fui muito feliz lá, gente. Eu era muito feliz. Ai, meu Deus, que saudade. Entendeu? E as perguntinhas estão acabando. Eu odeio estudar. Eu odeio estudar. Nunca gostei, gente. Sério. Nunca gostei de estudar. Estudei, mas nunca gostei. Eu cansei... Eu casei com 14 anos. É, eu casei com 14 anos. Mas no meu tempo, gente, com 14 anos a gente já fazia pão, já fazia tudo, né? Hoje em dia é meio difícil as coisas. É isso aí. Então, acabou as perguntas, né, gente? Espero que vocês gostem do vídeo. Gente, deixa os likes aí. Curte, compartilha e assim vai, sabe? Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. É isso aí, beleza? Beijos. Fiquem com Deus.